Atenção, olha aí, chegando pra nós. Música bonita, hein? O que você fala? Tá ouvindo? É, o que você fala? Quem você se envolve? É... Cuidado! Toma cuidado! Barão Vermelho, interpretando ela! Cuidado! Chamamos pra cantar neste palco Roger, chega aí! O que você come? O que você bebe? O que você fuma? O que você compra? O que você veste? O que você usa? Com quem você anda? Com quem você vive? Com quem você fica? Com quem você se envolve? Cuidado! Cuidado! Senão você dança! Cuidado! Cuidado! Senão você dança! E o franelinha? E o avião? E a camisinha? O que você fala? O que você fala? No celular? Com quem você fica? Com quem você se envolve? Cuidado! Cuidado! Senão você dança! Cuidado! Cuidado! Senão você dança! Cuidado! E a bebedeira! E a bebedeira! E a forma física! E esse cara! Aí do lado! Com quem você anda? Com quem você vive? Quem você ama? Com quem você se envolve? Cuidado! Cuidado! Senão você dança! 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 Que você come, bebe, fuma, compra, peste e usa! Senão você dança! Que você come, bebe, fuma, compra, peste e usa! Senão você dança! Obrigado, gente! Obrigado! É isso daí! Barão Vermelho! Olha! É isso aí! Barão Vermelho na veia! Na veia! Isso mesmo! O Roger veio aqui, olha! Fez esse som pra vocês aí de casa, pra vocês da plateia! E pra falar do Roger, é claro! Priscila! É, eu achei super interessante, né? O figurino, de acordo com a música! Realmente a gente tem que tomar cuidado, né? Senão a gente dança! Parabéns! Gostei! Gostei! Obrigado! E olha que quem falou, Roger, entende bastante! Mas valeu a apresentação sua! Foi muito legal! E mais uma vez, aplausos de vocês para o Roger!